Música 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 Está sem gasolina Música 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 Eu queria entender, o que está acontecendo ali? Alguém me explica, é off-road, off-road de porte, olha lá. O cara meteu o louco mesmo, está testando 4x4 na raça. Olha! Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Muitos são irmãos, essa ideia de busca. Muitos são irmãos, essa ideia. E aí 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 Ó Cê é louco, velho Acho slow motion ali, ó Ó, bem gazou no fusquinha marrom, hein Mano, não sei onde gravar, velho Na moral Que ronco, velho Que ronco Tava com medo de não conseguir pegar os dois carros, velho Nossa, é louco, velho Saúde Saúde Caraca, tá forte Engraçada Então Vê E eu chego, os carros bom já vêm junto. Caralho! O que que tá acontecendo aqui? Eu vou te dar uma vez de cá, umas 100 reais. Ou o Cupix dele. Meu cupo tá valendo nada, Juana. Estou fazendo isso. Estou fazendo isso. Nossa Senhora, velho. O que que tá acontecendo? Eu mereço, depois dessa filmagem, que você vá no comentário fixado e compre nossa rifa do Civic Coupé, velho. Mereço, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o TAC, né, pai? Você sabe que eu não acelero, né, velho, só passeando aí, ok, firmeira, senhores, falou, 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 valeu. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tá sem gasolina. Rapaziada, vocês viram que da hora ter carro de tração traseira? Sempre que eu sei que tem um monte de piloto de teclado, o Tico sabe muito bem o que tá fazendo, ele tava fazendo graça dele. Ele ficou da hora vendo ele jogando piloto de produção. Tico é Tico, né? Se você quiser envelopar o carro, qualquer serviço, mano, top. Quando eu falo top, é tipo o Premium, é, mano. Vai nesse Instagram aqui que é dele. É Tico, né? É, da hora. Rapaziada, é o primeiro Golf GTI com motor Honda que eu vejo, o K20. 재밌ou, hein, o seu carro, o seu carro, Rodrigo Giras. They entrou,ano. Just uma vez,おい que ela pagou o carro más rápido, sempre teve. Esse é o porto da raiz. O porto da raiz. Deixa eu falar. Caguei naquela Mercedes, velho. Primeiro eu achei que ele ia vir pra cá. Ali eu não entendi, ele puxou o freio de mão ou tracionou? Bom, comenta aí o que vocês acham que aconteceu com a Mercedes. Foi só a sua habilidade. O porto da raiz. 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 Acelera! Oh meu Deus! ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? O Etios está raro. Foi mal. Pega. Você já sai do lado, ela e a Ferrari? O Etios é a Ferrari, o senhor? A Ferrari eu sabia. O Etios é a Ferrari. 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 Ele só errou o agraal, mas é rompido. 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 Ele só errou o agraal, mas é rompido.